Eu não traio, eu não traio, eu não quero separar Não larga ela de mão, não sou eu gostei, eu não quero sair Nós nascemos no clube, crescendo a fundo, joga a mão e diz Eu te amo, vou dar E tem orgulho que você soltera, pô gritando com a mão em cima Pula, 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 um, dois, um, dois, três Meu dia, pula, 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 pula Eu ouvi que eu já tinha risco, eu não traio, pula, 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 pula Eu tinha um buraco, pula, 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 pula Vai, mochate, vai, mochate Daniel! 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 Samuques, como é que você tá? E na palma da mão, a torcida do Bahia tá aqui, a torcida do Vitória tá aqui, torcida do Bahia, torcida do Bahia, torcida do Bahia, torcida do Bahia E na palma da mão, a torcida do Bahia, torcida do Bahia, torcida do Bahia E você não botou fé Quando me viva sujeio Você não botou fé Na roçada do rio Você não botou fé Quando me viva sujeio Você não botou fé Na roxão da roxão E se senta só vai Sou sul-americano O continente é quente E eu gosto é de mexer Quem tá feliz? Quem tá feliz? Quem não quer que a camisola Pra cima ou rio E na roxão da roxão E na roxão da roxão Até de uma distância E na roxão da roxão da roxão 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 A roxão da 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 rox